E aí galera, beleza? Estamos aqui com o Ivan da XRE Eric Ribeiro acelerando com você, Hamilton 92 Amaury da Pop 1000 A Pop 1000 do Amaury aí, ó E o Alex tá pra ali Nós vamos ali pro Resort Amazônia Golf E vamos fazer uma filmagem lá, bem legal Espero que vocês gostem aí da nossa passeia Agora vai ser as naves, mano Aí tá o Alex Manaus, tamo junto É um aqui do lado do Hamilton Só da manha Espero que vocês curtam a viagem Nós vamos botar uma musiquinha aí Não vamos falar muita coisa Não vamos falar muita coisa não Porque A gente vai mais é curtir mesmo Beleza? Então é isso aí rapaziada Peço que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado por tudo E vamos que vamos A gente vai mais Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Oi 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 É preconceito, principalmente comigo E aí 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 E aí